Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Todos os dias ao meio dia neste canal faça conosco a leitura dos Salmos 91 O salmista Davi mostra como são bem-aventurados Aqueles que fazem do Senhor Deus o seu refúgio Todos nós estamos guardados debaixo das asas do nosso Deus Como diz aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso É uma referência a todos aqueles que confiam em Deus como seu legítimo protetor Todos nós estaremos seguros debaixo das asas do nosso Deus A cobertura especial do nosso Deus é para mim e para você Tu és o meu refúgio e o meu Deus em quem confio Senhor Deus, nesta leitura do meio dia do Salmos 91 Eu peço em nome de Jesus a Tua benção, a Tua misericórdia, o Teu socorro sobre as nossas vidas. Senhor, coloco nesta oração do meio-dia todas as famílias, todos os maridos, as esposas, os filhos, os lares. Senhor, estenda Tuas mãos sobre as nossas casas e nos proteja e nos guarda. Senhor, coloque as Tuas mãos sobre as nossas cabeças e derrama o Teu sangue celestial sobre o nosso corpo, curando toda a doença, toda a amargura, toda a humilhação, toda a tristeza, toda a depressão. Então, cura, vai curando Deus, vai curando, vai nos lavando em nome de Jesus. Vamos dar sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Corrente do meio-dia dos Salmos 91. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Vamos encerrar esta corrente orando o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga comigo, amém, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, que Deus te abençoe. Se você puder, amanhã, novamente, ao meio-dia, entre em nosso canal para fazer a leitura dos Salmos 91. Vá na paz. Vá na presença de Deus. Vá na presença de Jesus Cristo. Vá na presença do Espírito Santo de Deus. Deus está nos cobrindo com o Teu manto, com a tunção, com o Teu sangue. E vai nos guardar durante todo o dia de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.